Hum, sabia que uma hora coisas iam melhorar. Tchau, tchau. 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 Munição de Enshark seria uma vantagem. Tchau. 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 Alguma coisa? O que é isso? Não tem como lidar com esse calor. 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 E aí Opa! Opa! Achei os equipamentos que pediu. Você conseguiu mesmo. Obrigada, Eloy. Isso vai deixar o grupo muito mais confortável. Agora, pelo nosso contrato, pegue seu pagamento. Obrigada. A gente vai conseguir voltar pra terra de ninguém assim que o grupo estiver forte o suficiente. Se você usou o túnel ao nordeste pra cruzar as montanhas, pode ter dificuldade pra voltar. Ela desmoronou um tempo atrás. Não se preocupe. Coletores sempre conseguem chegar em casa. A menos que tenha uma tempestade de areia, acho. Mas eu tava pensando, as peças de rolador que eu pretendia usar pra fazer a armadura. Eu perdi quando a gente encontrou os Tenekth. Será que você conseguiria encontrar elas? Caso contrário, tudo terá sido uma perda de tempo. Tem alguma ideia de onde ele esteja? Destaquei a área no seu contrato. É, eu sei. Ainda é meio vago. Tá bom. Eu verei o que posso fazer. Obrigada, Eloy. Obrigada. 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 Obrigada, Elvira. Certo! PPP. Permane如何. Amém.